E aí estamos chegando a ponte do Rio Brígida em Orocó, Pernambuco aqui ó, saímos da ponte do Rio Brígida lá em Granito né, e agora estamos chegando a ponte do Rio Brígida em Orocó, Pernambuco aí ó, extensão 360 metros. E agora eu tenho que dar uma visualizada aqui, e eles passarem. Aí não vem mais nenhum carro, a gente vai mostrar aqui a ponte do Rio Brígida. Dá uma paradinha aqui ligeirinha enquanto vocês, ó como tá seco o Rio Brígida aqui. Bicho, não tá seco o negócio, não tem nem água, tá difícil de subir peixe para o Granito. A água tá pouquíssima, ali do outro lado é que não tem mesmo, ali é a beira do rio, era para ter represa aí. Já pesquei muito aí no Rio Brígida. Então vamos continuar que eu tô em cima da ponte, e é perigoso ficar aqui. Vem um carretão aí né, pode ser. Não tá vindo carro nenhum não, mas é a ponte do Rio Brígida. Já pesquei aqui, já vim pra cá, pescar. E tamo chegando na Orocó, Pernambuco, bem ali. Vamo lá, vamo acelerar pra nóis chegar lá. Em Orocó, Pernambuco. Se aproximar de Orocó, Pernambuco. Estou de quinta, de quarta, que diga, a oitenta quilômetros por hora de subir né. É meu amigo Hércules, de Recife, Pernambuco. Amigão aí, motorista. Ele já foi até... Ele anda muito, meu amigo Hércules anda muito também. Ele é bem animado pra viajar. Aqui, Hércules. Aqui em Orocó, por aqui, tem muito... O pessoal gosta muito de plantar aquela erva taninha né. A galera gosta de plantar. Tem um bocado que não planta não. Tem a maioria não, mas a maioria lá planta. É bom não arriscar, tá. Estão vacilando, senão eles vão lhe querer vender o meio saco. Vão lhe querer vender o saco de maconha. Barato, barato. E aí ó, a transposição dos homens que vai pra granita é lá naquela caixa da vancular. E por sua vez, hoje nós não vamos subir lá. Nós vamos passar direto. Vamos continuar direto aqui. Aí a fazenda de Alberto. Rapaz muito excelente. Bom de dedo. Ele era bom. Acho que ele viajou. Que ele tá morando mais aí não. Teve uma corte não aí. Uma espiritual aí. Aí, aqui era... Por aqui eu conheço essas matas aqui tudo. Por trás aí da serra. E eu busquei em Boa, mas minhas irmãs, mas os amigos. Mas para aí, o mesmo de gente aí. E aqui era o lixão. Vamos ver se não vem carro ali. A entrada aqui vai pra o Irimamão também. E vai pra outras coisas. Rapaz, sabe que dia pra... Vou dar uma entradinha ali. Eu vou dar uma entradinha aqui em Oracle. Para vocês verem a... Não sei se vai dar tempo. Porque eu só tô com uns minutos. Tá com menos de onze... Ou menos de onze... Minuto pra mim gravar. Mas não tá com uns minutos não ainda não. Tá com pouco. Então, tamo chegando na Oracle. Bem-vindos aí à Oracle. Aqui é o posto. Posto de Oracle. Aqui tem pessoas do Sampaio. Tem... Zé Sampaio. Mas aqui, no entanto, não se convém ao caso. O Sampaio ficava por aqui assim. Vamos passar um cafezinho por aqui. Esse posto. Acho que não. Virar um Santa Maria da Boa Vista. Aqui não é muito lesgal não. Eu tô pra vir da... Desfesa do Tercéu. Então, me lancei aí só da boa. Em Oracle, Pernambuco. Me vai vendendo coisa. Me dá uma passadinha aqui na rua que eu morei. Filma aqui a rua que eu morei. Fogoadinha ali. Povo de Duca aqui. Vamos passar aqui. Pronto. Aqui é a rua que eu morei. Aqui é a rua que eu morei em Oracle. Eu tô até vendendo uma casa aqui. Vixe. Dá pra me comprar. Onde era a casa do Seu João aqui? Aqui é um tremor. O Seu João era por aqui assim. E tal metalúrgica. E tem um buraco ali. Não dá pra eu passar não, parece. Lá o jato. Na na na. Passa por aqui. Dá pra subir. Opa. Era aqui. Onde morava. Hum. Bem legal aqui. Vou subir por aqui. Pra dentro de Oracle. Vamos ver se nós dá pra ver o Oracle aqui. Vamos pra dentro de Oracle. Pra ver quantos minutos tem. Se tá gravando ainda. Agora que tá com 5 minutos. Ainda tem minutos pra Dedéu ainda. É uns minutos. Não tem minutos aqui só. Vamos gravar aqui. Um pouquinho. Avenida de Oracle. Vamos entrar pela Avenida por trás aqui. Vamos gravar ali do outro lado. É um bandite. Essa Avenida aqui. Vamos entrar aqui. Por onde é que entra nela? Por ali. Mas vamos aqui pela do... Vamos entrar aqui na... Da antiga rodoviária. Essa rodoviária aqui saca a bolsa. Que era uma rodoviária real. Saca a bolsa. O povo entrar foi com uns outros na bala. E morreu gente que todo. Mataram um rapaz aí. Inauguraram isso. Foi na bala. O povo de Oracle aqui na época era doido. Não sei se ainda são. Mas... É gente ruim. É gente do mal. Mas aí vamos embora. Tem... Tem... No mundo tem... Gente boa, gente ruim, né? Tem que cuidar com a nossa... Essa rua aqui eu conheço. Que era o Copernambuco. Qualquer coisa aqui eu corro pra casa dos amigos. Casa de... Já varri essa rua aqui. Muitas vezes. O clube de... De Bosco, Biona ali. Clube muito. Essa rua aqui é meia feia de se ver. Não é muito bonitona, não. Era melhor eu ir por ali pela rua de Bosco, Biona. Vamos por aqui. Fazer um videozinho aqui. Pela rua de Bosco, Biona não. Pela rua do clube. Aqui é o fundo do colégio que eu morei. Aqui é a polícia militar. Aqui é a delegacia até o dia de hoje. A delegaciazinha aí. O AKD, sei lá. Vou lembrar. Na cadeira lá embaixo. Pra mim que era. Aqui é a casa de Natim. A casa de tal. O colégio. O colégio tá parecendo o Carandiru. Fizeram casa aqui por trás. Nós pulava o colégio por aqui por trás. E vamos lá. Vamos chegando a hora. Vou parar aqui em Orocó pra tomar um café. Que eu já tô com fome. Vou por aqui pela rua do hospital. Opa. Vamos fazer um videozinho aqui. Mostrar Hércules aqui em Orocó. Um pouco de Orocó Pernambuco. Vamos mostrar meu amigo Hércules. Agora ele tá mais animadinho. E também a Cleiton, né? Cleitão. Eu vou por aqui. Aqui ali é a prefeitura de Orocó. E acho que eu vou tomar um cafezinho na prefeitura de Orocó. E aí vai sair mais importante. Desmancharam o hospital. Isso que é hospital miúdo agora. O que foi isso? O negócio ficou pequeno. O hospital é triste. Tá parecendo mais um matador do que... Vixe como tá escuro lambado o pobre do hospital. Vixe ali o buraco que eu arranquei meu primeiro dentro do doutor. Achei ruim. Aqui é... Uma roça ali que vai pra... Coisinho aqui... Acabou essa rua. Vamos entrar aqui. Aqui tem a Telpe. Aqui era a rua da Telpe. E vamos... Vamos subir. Agora eu vou pegar as direitas aqui. Eu subo direto pra Coab. E sai lá em cima. Vamos subir aqui direto pra Coab. Deixa eu ver se eu subo pra Coab. Eu vou pegar aqui as esquerdas ainda. As direitas aqui. Aqui é o prédio onde eu ficava. E jogava no dia de feira. Eu jogava o goro na cabeça do povo. Aqui é de Ulissinha aí, ó. Era de João Bosco de Oni. Da Lei Moda. E era uma padaria. Em cima era uma... Era uma coisa... Em cima era a casa deles, né? Embaixo era outra. Desmancharam a casa velha aqui. Aqui nunca se tornou rua. Porque tem um riacho aí no meio. Isso aí. Vamos subir aqui. Vamos pegar voltando por aqui. Eu vou na beira do rio.